E vamos que vamos galerinha E a Roosevelt Potter aqui de novo No jogo Dark Souls 3 Com ela, a nossa querida heroína Uma Tamer Aí do filme Kill Bill É, a personagem da vez Aí que eu estou homenageando É essa bela personagem, galerinha Do filme Kill Bill A Uma Tamer E vamos embora galerinha, chegamos aqui Mais outro boss Armadura de dragão Estamos com a ajuda dele, Ering de Karim E vamos embora, vamos encarar o bichão Vamos que vamos galerinha Lembrando, chinelada no joinha Galerinha, não esqueçam E se você não for inscrito Se inscreva, galera Armadura de dragão Vamos embora Uhul 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 Gone colors Uhul Um Um E Wat Um E O que é isso? Nossa, pegou. Ae, garoto. Vitória dela, galerinha. É vitória dela. Uma turma do filme que eu vi. É, galera. Vamos partir para o próximo. E vamos para o próximo, galera. Olha, a boca dela está meio sangrenta, hein, galera. Legal, né? Ficou bacana esse visual. Ficou bacana. E vamos para o próximo, galera. E no próximo, boys, a gente volta com mais uma turma do filme Kill Bill. Beleza, galerinha? E até o próximo.